Ainda falando de mercado de trabalho, tem vagas de emprego para algumas cidades da região. Confere comigo. Em Birigui existem vagas para analista de programação e controle de produção. As informações no PAT 183642-3778. Em Jales contrata-se atendente de telemarketing, vendedor, motorista entregador e técnico em ar-condicionado. Para você se informar sobre essas vagas, liga lá no PAT 173632-7318. Em Martinópolis contrata-se pizzaiolo. Para se candidatário é preciso enviar um e-mail para balcão arroba presidenteprudente.sp.gov.br. E em Fernandópolis contrata-se vendedor. As informações no telefone 1839184200.